Mas não faz mal, olha aí ó É isso, velho Cara, eu acho que ela vai levar a hit kill, galera Aí ó, já era Cara, é muito rápido, cara Opa aí, começando aqui mais um vídeo do Yark Omega, e hoje, galera, vamos Fazer um bicho aí, que eu espero Que ele passe dos limites Do mod, cara Mas como assim, Andrew, o que você quer dizer? Velho Eu quero evoluir um alpha Mas, Andrew, de no alpha é Muito ruim, cara, é depois Do beta, né Não é esse alpha que eu quero dizer, galera O alpha que eu quero dizer é, por exemplo Essa Cheyennehorn é alpha Omega é antimatéria, alpha Cheyennehorn, ele tem até essa áurea Né, laranjada, é como se fosse os alpha Entre as suas vanilas, né, por exemplo T-rex, alpha Cara, olha o bichinho Que eu achei, foi extremamente Difícil achar isso aqui Cara, pra você ter uma ideia, essa antimatéria Aqui foi mais fácil que esse rex, cara Bizarro, velho, mas é Esse rex, cara, eu demorei Tanto tempo, mas tanto tempo Cara, pra conseguir um E dessa vez Temos um rex Alpha Só que ele é o seguinte Ele é basic Ele é É basic Reactive Alpha de rex Sabe? Temos que deixar ele Ômega Para te aguardar Like Anciente E Endless até Imagine Endless Alpha de rex Eu não sei se isso é possível, galera Mas se for Velho Eu acho, cara Que é possível Assim É como se fosse, né Uma classe acima do Endless até Porque Cara, o Alpha Ele é o dobro Eu não sei Acho que é um pouco mais que o dobro Que o rex normal Assim, por exemplo Um rex Alpha e um rex normal Um do lado do outro O rex Alpha vai ser maior Óbvio E vai ser o dobro da força Ou um pouco mais até Sabe? Isso que eu tô pensando aqui, cara E, velho Esse daqui Se a gente deixar ele Endless Será que ele vai ser Assim Um Endless Duas vezes mais forte Que o normal Do padrão dos Endless Eu não sei, galera Eu quero muito testar isso Nesse episódio, beleza? Então, galera Já quero pedir aquele like Inscreva-se Compartilha e comenta o vídeo Que vai ajudar muito Que ele não crescer E vamos lá Andrew, como que você vai deixar ele Ele Ômega Se ele é basic Lembram? Faz um tempo que eu não faço isso Mas vamos lá Lembram no começo da série Que eu deixava os nossos dinos mais fortes, né Usando Paragon É no mesmo esquema, cara No mesmo esquema Eu chego aqui no coisinha Eu pego as Paragon do rex Eu já separei As 105 Paragons As necessárias, galera Aqui Cinco Paragons aqui E eu faço isso aqui, ó Beta Tier Token Do rex, né Opa Calma aí Ele puxou Algumas aleatórias Ah, tá certo Ah, aqui, ó Ele puxou De um Beta Rex Cara Eu coloquei O Paragon de rex normal aqui, velho Não sei que não era pra estar aqui É isso aqui Eu quero, cara Vamos ver Aí, agora sim, cara Olha lá Agora tá certo Galera, eu não sei de onde ele puxou, Amparo Esse pá tava aí Esse pá tava aí, só Mas vamos lá Alpha Prime Ultimate Omega Muito bom, galera Os itens tudo certinho aí Pra deixar o nosso rex já Omega Agora, desse jeito ele já fica Omega E é muito bom Você fazer um bicho Desde o zero Desde o basic, galera Assim Que ele vai pegar o potencial Máximo do máximo Galera, sabe Ele vai Cara, ficar Mais forte o possível Não tem como ele ficar mais forte que isso Então Esse rex aqui vai ser Eu não sei Mas Cara Tem potencial Pra ser o bicho mais forte da base Sabe Tem potencial Só isso Vamos lá Vamos usar esse O Prime aqui O Ultimate E o Omega Muito bom Tá top já Cara Omega é Reactive Ele é Reactive, galera Eu não consegui achar uma outra classe Além da Reactive Mas não faz mal, cara Não faz mal A Reactive já é uma classe bem forte Agora Eu tô com algumas Souls aqui Algumas God Souls e tal Ó Reactive God Soul Muito bom Aí ó God Like Reactive Muito top, cara Olha isso, galera Muito massa, galera Muito massa Muito massa mesmo Vamos colocar aqui, ó Ele aqui vai ficar Anciente Reactive, cara Alchemy Eu acho que é isso aqui mesmo É Vai ficar Anciente Galera, eu vou pular a classe Grupo de Deus Porque eu quero deixar ele Endless Lembrando Eu quero deixar ele Endless ainda Aqui, ó Endless Eu acho que é esse Não, não é esse aqui, não É a da Deus da Proteção, lá, cara Ele tá Anciente Reactive Alpha T-Rex Vamos pegar só Do Deus da Proteção, ó Ih, galera Meu Deus Cara Deu ruim Eu acho que deu ruim Protection Velho Por quê, né? Eu acho que deu ruim Normalmente ele sempre funciona, cara Com o Com Deus da Destruição, já, cara Com a Paragon O item lá Do Deus da Destruição Normalmente sempre com ele, cara E ele já não foi Ah, cara Ah, velho Era pra ser Na real não tem, cara Olha lá Deus da Destruição Mythical Mythical Nutri Utility Mythical Nutri Utility Nightmare Cosmic Rei de Luck Beleza Eternals Table Ah, isso aqui Era pra ser isso aqui, cara Era pra ser isso aqui Mas não tá funcionando, galera Não está funcionando Nossa, cara Eu sei porquê, velho Sério É como eu falei É o bicho tão forte, galera É, essa é a lógica Que ele tá usando aqui, eu acho Porque Pela lógica Era pra ele ficar tão forte, galera Mas tão forte Que ele ia Passar dos limites Sabe? Ele ia ficar muito mais forte Que o Anciente, cara Ele ia ficar muito mais forte Que o Anciente Só que como Não dá pra usar, né? Então ele ia ficar Só como se fosse um Endless Com um Anciente no nome, sabe? Mas vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui uma Zodiac Uma Zodiac Sou, então E vamos E vamos usar aqui nele, cara Vamos deixar ele Uma classe top aqui Ó, um Stable Eu também não susco aqui Pensei que era Uma outra lá Vamos deixar ele aqui, ó Agora já tá Grupo de Deuses E agora Zodiac Beleza, galera É Esse é o máximo Que o nosso Rex vai chegar Assim, de classe, né? Cara, eu tô muito triste, velho Tô muito triste Ele tá com 8 milhões De porcentagem Cara, se ele fosse Ficar Grupo de Deus Endless Nossa, ele ia ficar Muito quebrado, galera Infelizmente, né? Não faz mal, cara Eu acho que nenhum Rex Pode chegar, galera Não tenho certeza, né? Mas eu acho que nenhum Rex Pode chegar Lembrando Ele não tá com nenhum Apargon ainda Pô, você nem conseguiu Bater nele, cara Ah, é que eu tô na água, né? E tá chovendo Eu não vou conseguir Chegar perto de nenhum bicho, cara Eles vão morrer tudo Antes de eu chegar perto Ó lá É a classe Reactive, né? É muito forte É muito forte Quando tá chovendo, cara Ele é muito forte Essa classe Vamos fazer o seguinte Vamos aproveitar esse tempo aí E vamos deixar ele Com 100 pargos Depois Eu vou fazer aquela Shine Horn, galera Aquela Shine Horn Ela tem Cela Unique Por isso que eu já Preparei ela Eu tinha preparado Essa Shine Horn, galera Primeiramente Antes do Rex, sabe? Daí que eu vi Hum, pode melhorar Um Rex também, cara Daí eu Fiquei louco Atrás do Rex Mas, velho A Shine Horn Dá pra melhorar também E a gente vai melhorar Essa Shine Horn, cara Vai deixar ela Máximo Eu tô torcendo Eu tô torcendo muito Que ela fique Endless, galera Assim Ela tem que ficar Endless, cara Ela tem que ficar Endless Que ela Shine Horn Velho Se vai ficar Endless Vai ser uma Endless Alpha Sabe? Como o Rex era pra ficar Assim Se o Rex ficasse Vai ficar um Rex Só por ser um Rex Vai ficar absurdo Ainda mais Uma Endless Alpha Vai ficar muito louco Mas, vamos lá, galera Bora só Usar esses Paragons aqui Vamos deixar ele Com 100 Paragons Vamos dar uma testadinha Muito básica ali Eu não acho que vai Não acho que vai ser O bicho mais forte É impossível, na verdade Ser o bicho mais forte da base Do jeito que tá aqui Mas é isso, cara Vamos pegar aqui Nossa, Shine Horn, galera Ela tá prometendo, hein? Ela tá prometendo Ser um bicho muito forte Deixa eu ver Nossa, cara Eu vou ficar com 50 Paragons Depois desse vídeo, galera Sério Eu vou ter que farmar muito, cara É que faz muito tempo Que eu não farmo, galera Paragon Breaker, na verdade Agora eu vou ter que tirar Um tempão Não foi mal Vamos lá 50 Breaker Porque eu vou ter que melhorar A Shine Horn ainda, né? Eita, velho Eita Mas não foi mal Vamos lá, cara Pelo menos eu tô muito empolgado, galera Com o potencial desses dois bichos aí Ah, sim Agora da Shine Horn só, né? Beleza Pelo menos a gente vai ter um Rex Alpha, né? Se quando a gente vai fazer o... A versão Unique, né? Do nosso Rex Quando a gente ter um Rex Unique, né? Ele vai... Já tem um bicho pra enfrentar o boss dele, cara Que é esse aqui Vai ser fácil aí, pelo menos, né? Eu... Lembrando Eu coloquei somente pontos em dano nesse Rex aqui Eu não coloquei nenhum ponto em vida E ele já tá com muita vida, né? Ele tá com 38 bilhões de vida Cara, ele já... Ele... Cara, ele tá com mais vida que Endless Muitos Endless aí Imagina se ele fosse Endless, né? Nossa senhora, cara Cara, ele é passado 100 bilhões Nossa, muito, muito mais, cara Que 100 bilhões Ele ia ficar uns 200 bilhões de vida É, ele ia ficar uns 200 bilhões de vida, cara Se ele fosse Endless A porcentagem de dano dele Agora tá 700 milhões só, cara Nossa, velho E eu coloquei só dano dele, galera Caraca, a porcentagem de dano dele é minúscula, velho É minúscula a porcentagem de dano dele Que bizarro, cara Sério, isso é muito bizarro, galera Velho, a porcentagem de dano dele é muito baixa Dois... Não, ele bateu duas vezes 2 bilhões, né? Então é 4 bilhões de dano Olha lá, é 4... Cara, é 5 bilhões de dano Porque... Somando bem certinho os dois danos ali, galera É 5 bilhões de dano, cara Então se ele fosse... Se ele fosse Endless, galera E ia aumentar 4 vezes esse dano, acho que não É... Se ele fosse Endless Ia ficar... 15... Cara, acho que ia ficar 20 bilhões de dano, cara Por porrada Mais ou menos isso Mais ou menos 20 bilhões Talvez... Talvez entre 15 e 20 bilhões de dano Se ele fosse Endless E a vida dele também ia aumentar muito, cara Como eu falei Ia ficar 200 bilhões de vida Entre 150 e 200 bilhões de vida Ele ia ficar muito forte Pra um bicho... Normal Normal, entre aspas, né? Ele é... Ele é alfa Mas, assim... Domável no mundo Muito facinho, né, cara? É facinho também, entre aspas Porque foi... Eu não sei Mas, cara Pra um bicho desse jeito É muito absurdo, galera Muito absurdo Tem esse Giga aqui, né, galera? Lembrando, ele tá na loja de Giga Não é meu Eu não posso usar ele Então ele tá na loja aí Do... Do... Do Discord, né? Do Sarp Ele só fica aí, né? E é isso Vamos focar Na nossa Agora Shine Horn, cara Essa Shine Horn, galera Além dela ser alfa Ela tem Sela Unique E a Sela Unique dele É uma super Sela Unique Que eu já conferi E eu tô muito empolgado Pra evoluir ela, cara Beleza? Vamos lá Vamos deixar ela já Meio forte Em coisa aqui, ó Vamos lá É... Godlike Vamos deixar ela já Anciente agora Por favor Fique em Endless, cara Ela tem que ficar Endless Ela tem que ficar Endless Se ela ficar Endless Vai ser muito bom Aí, galera Ela vai... Ela fica Endless Ela fica Endless Que orgulho Caraca, velho Ela já tá upada Só em dano Nossa, galera Olha Cara, essa aqui Vai ser quebrada, galera Essa aqui vai ser muito top Vamos lá Endless Nossa Senhora, cara Ela já tá Endless, galera E ela vai ficar Perfect Darkness Neste instante Aqui, ó Endless Perfect Darkness Muito top, galera 29 milhões É, galera Na real Ela tá com a mesma quantidade De... De dano Do nosso outro lá Do Unstoppable Imagine, cara Ela tá com a mesma porcentagem de dano Do Unstoppable Quando Unstoppable Tava Endless Endless, não A Unstoppable Nunca ficou Endless Mas 100 das Paragons, né A Unstoppable Anciente Tava com a mesma porcentagem de dano Interessante Vamos focar, então Aqui, agora Encher de Paragon Esse bichinho aqui Daí a gente vai fazer A Sela Unique dele, beleza? É, Paragon De Alpha Shinehorn Vamos pegar ali Eu já até preparei também Eita Boguei aqui Cara, olha que top, véi Não, um bichinho Absurdo Vamos pegar aqui Asparagon Ok Pega aqui 105 agora Porque a gente vai fazer A Sela Unique, né Transfere Também eu quero pegar Os Bricker 50 Eu esqueci de fazer isso, né Galera Ele só tem 51 Bricker Ai, cara Tô muito Pó Vamos lá Vamos colocar Muita Paragon Na real Vou fazer Já aqui Bem certinho Os Bricker Que daí Vai ficar pronto, né Muito bom, galera Já tá Basicamente tudo certo, cara Velho Esse boss Vai sofrer Esse boss, cara Esse boss aí Nossa, cara O boss da Sela, né Não vai Tancar um segundo Se pá, cara Sério Não vai Tancar um segundo Certo É um boss da Sela É uma É uma Shirehorn Alpha Também, né Então Vai ser uma batalha Quase de igual pra igual Mas ele vai levar muito dano, cara De qualquer maneira Beleza? Vamos lá Eu tô Enquanto tô melhorando esse bicho, cara Enquanto tava Assim Preparando as Paragons Eu Pensei no negócio Bem interessante A versão Unique desse bicho Será que ela é Tão forte assim, cara? Eu Não lembro se eu tenho Sabe? Eu não lembro mesmo Eu não lembro se eu tenho Ou se existe Acho que existe sim Mas eu não lembro se eu tenho A versão Unique dele E fiquei muito curioso, cara Pra saber Se pá Eu vou evoluir, cara Também É que eu tenho o Terror O Terror lá Que é a Shirehorn padrão Sem ser Alpha É muito forte É incrível É o melhor suporte do jogo, galera Aquela Shirehorn É o melhor suporte do jogo Porque Assim, tirando o Parasauro, né O Parasauro ali é quebrado demais Mas aquela Shirehorn Ela dá frenzy pra caramba Sabe? E ela ajuda a dar os Cursed Então Além daquela Shirehorn E dar os Cursed Ela dá frenzy O Parasauro só dá Cursed Então, cara Aquela Shirehorn lá É muito boa Ah, normal, né Então seria Extremamente interessante Eu Ter aquela Shirehorn também Olha só 72 bilhões de vida Tá bom até, cara Não tá ruim 2.9 bilhões em porcentagem É uma porcentagem bem baixa Mas Vamos lá, cara Tem a Sela Unique, né A Sela Unique pra salvar Eu esqueci de pegar as Essências Como sempre Vou pegar as Essências aqui Antes que eu vá pra lá E esqueça, né Vou pegar essas aqui mesmo Depois tem que colocar de volta Porque eu uso muito essas Essências Vamos lá, galera É... Véi Qual é o dano que vocês acham Que eu vou dar sem a Sela E depois com a Sela Velho, é muito aleatório, né Porque eu nem testei ela, cara Sem... Sem o pá Mas eu acho que, cara Sem a Sela Eu vou dar uns 5 bilhões Sem a Sela 5 bilhões Eu vou reto aqui, galera O primeiro bicho que achar na minha frente Aqui Durante o caminho até lá, né Eu vou testar Opa, aqui, ó Achamos Caraca, velho 10 bilhões, velho Nossa Senhora E a Sela dela é roubada, galera Lembrando A Sela dela é bem roubada Aumenta muito o dano, sabe 10 bilhões de dano, galera Uma Shine Horn Uma Shine Horn, cara Ela vai ficar muito mais forte Que um Stopable, galera Ela vai ficar muito mais forte Que um Stopable Da hora demais Vamos então chegar ali E vamos fazer esse Boss A Sela rapidão, cara Eu quero fazer ele uma vez Já testar Porque ela Cara, ela tá muito top, velho Ela tá muito top Vamos correr aqui Opa Cheguei Beleza Aí, ó O nosso Parasauro tá aí Aqui, ó Vamos colocar Eita, as Parasauro Estão no inventário dela, né Até tava esquecendo já Vamos pegar aqui Vamos colocar aqui E Beleza God Né Caraca, velho O nome da Sela dela é God Cabra Vamos tirar essas árvores aqui Que tá me atrapalhando Ih, cara Tá Que susto Pensei que tava roxo Em volta da tela, cara Por causa de fome, né Mas não faz mal Olha aí, ó É isso, velho Cara, eu acho que ela vai levar Hitkill, galera Aí, ó Já era Cara, é muito rápido, cara Eu até fiquei quieto, né Olhando, assim Será que ela vai me dividir aqui o mesmo, né Mas elevou, cara Nossa, cara Véi Shine Horn muito quebrada Muito da hora, velho Pô, é incrível, galera Cada bicho novo, né Que a gente descobre aqui no Omega, velho Que é da hora pra caramba É muito bom, velho Olha isso O jeito que ela ficou É Pegando uma Sela Bem intermediária Deixa eu ver Ela dá Mais armadura com a equipa É É É, galera Não Eu achei que seria uma Sela melhor Assim, questão de Atributos aleatórios, né Nossa, cara Véi Caraca, o jeito que ela tá correndo Caraca, mudou totalmente a aparência dela, velho Olha só o jeito que ela ficou Shine Horn lendária, né, cara Ela ficou brilhante Ela ficou Ela ganhou a variante metal Ela ganhou a variante metal, galera Que da hora Que da hora Mas ela não ganha só metal, né Ela ganha a variante Pack bonus Nossa, cara Calma aí, calma aí Ela tá incrivelmente bonita Na minha opinião, cara Olha isso Eita, que isso é um rato Calma aí, galera Ela tá batendo super rápido, velho Olha isso Nossa, cara Que incrível Calma aí Nossa, velho Que bichinho louco Caraca, velho Não, Shine Horn dos deuses Shine Horn dos deuses Meu bicho predileto até agora, velho Predileto, disparado Eu curti muito, cara Uhul Ah, tô bugado Ah Não tô mais brilhando vermelho Daquele jeito Nossa, cara Nossa, velho Que que isso? Ah, terremoto, velho Olha lá Aí parou Caraca Mas eu ganhei a variante metal, galera E tô brilhando muito Olha que da hora Parece que eu A aparência de De Darkness Sumiu Olha como o céu tá vermelho, galera Mas a aparência de Darkness Sumiu, galera Nossa, cara Eu achei da hora demais Ó, voltou o céu Caraca, velho Mas eu curti Demais, galera Que Que absurdo Que absurdo Que absurdo Não tem Para louco É muito top, cara Eu curti demais Eu não sei porquê Sério Acho que é por ser um bichinho Pequeno Que não parece ser muito forte E no final das contas É absurdo Acho muito da hora Esse tipo de bicho, cara Muito da hora mesmo Mas, galera Vou finalizar o episódio por aqui Deixa um like Escreva-se Partilhe com o meu outro vídeo Que vai ajudar muito a crescer Essa Shinehorn aqui Me impressionou, cara O tempo é louco É o melhor bicho E é isso, hein Então Deixa um like Escreva-se Tchau Falou Até mais